Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Glantyplay, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Dino Hunter W Shores Provavelmente o último deles que você viu, eu matei com essa bazuca aqui, eu matei os caras com essa bazuca Mas bom galera, agora a gente vai trocar de arma, a gente vai usar rifles, 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 rifle, rifle, tá? Vamos usar essa rifle aqui para matar os chefões da caça premiada, os tão esperados chefões Vamos lá galera, esse vídeo aqui talvez seja pequeno também, mas vamos lá Galera, só também avisa, uma coisa que se você não viu o último vídeo, veja para não entender Porque tem gente que vai achar, ah você não fez a série de rifle, ah você tava com preguiça de postar Tá, não, eu não tava com preguiça, tá? Para você entender é melhor, assista um outro vídeo, beleza? Mas bom, vamos para esse vídeo aqui, caça premiada Vamos lá, matei adicionador, duas vidas, tá duas vidas demais, vamos lá Adicionador, pelo que eu estou vendo, é um psilos É, esse, eu já joguei esse jogo porque não tenho o que falar, mas vamos lá O máximo que eu já devo falar é regional, como é que a gente quer? Vamos lá galera, chegamos aqui a arma, né? A gente tem que mirar bem certinho, ah e sem hack, viu? Tudo, você já usou o hack para melhorar, mas por completo, agora não vem usar agora não Aí cai, ele vai parar e... Pô, o primeiro chefão já foi Tchau, hum, isso já saiu Ah, vai Inhum mesmo, hum Chore de mim, chore mais Coitado do cara Beleza Bugou aqui, né? Mas vai voltar, calma Vamos lá, agora vamos com o estegossauro, né? Cara, esse estegossauro Que coisa, sabe? Ave Maria Cara, que que é isso, velho? Galera, bugou Galera, bugou, tá? Então vou, peraí Bom, galera, voltando Desculpa aí o atraso Tomara que erros com amor Pra ver se não se repita Tá? Então vamos lá Corta-no aqui Tocando uma rifle, né? Como vocês podem perceber Ninguém é burro de não perceber Muitosho não vai ser bug, né? Passou a tradição que ninguém é burro de não perceber Vamos lá Vamos aqui Craig Craig é o estegossauro Vamos lá, vamos matar Craig, né? Parece nome de caranguejo Craig Vamos lá, Craig, né? Craig Crad Mer Suava Vem lá Vem lá Vem lá 5% Viu, galera? Olha como eu sou bom Tô gravando vídeo com 5% de bateria Nem sei se eu vou terminar a gravação hoje ainda Acho que é fácil Vem lá Vem lá Vem lá Acho que vai ser bem fácil É fácil pra caramba Faz pra caramba, velho Olha o coração ainda É muito rápido, né? É rápido assim, né? Tem que segurar Tem que segurar Tem que segurar O blá Brasa Vai a rolar Sire Rapto Velho Eu sou rapto Velho Eu sou rapto Vem lá Vem lá Errei, ó Foi mal galera Eu subi Essa braça Eu sou feio Entrando de pão Eu não gosto ainda Vem aqui Desgosto A brasa vai pegar foda Que piada Hum Aê Tá muito épico Ah, velho Ah, tá Aê, parece acertar Eu ainda não comprei A macholão, mas eu vou comprar Deixa eu só acabar essa caçada, né Pelo amor de Deus Aê, camaleão Camaleão é o estaricossauro Não pode ter dois palacinhos Rato, né Camaleão, vamos ver Cara, a animação é melhor do que a imagem Olha, coisa linda A máquina tá longe Não dá pra matar ninguém Dá, dá Pra matar, dá Tá longe, aí fica difícil Tira o folha Sem estar Vamos lá, galera Cara, eu vou pedir pra De novo Eita, desgraçado Vou pedir de novo Pra que você se inscreva lá no canal Do meu superlinhos, tá O vídeo, eu tô falando Acho que o vídeo vai acabar, né Porque só falta mais um bicho E, cara Tô vendo que vai ser fácil Mas vamos lá Tiramos Tiramos vai ser mais fácil Do que todo mundo, velho Parece que o último boss é sempre o mais fácil Só que não Só que não Vamos lá Último, galera Último Último da lista Lá está Caraca Ele é maior do que o outro tiranossauro Na verdade não muda nada Só muda o que tem mais vida E é mais difícil Ai, cara Não dá uma forma Aê Cara, se eu acertar agora no coração Tem que acertar no coração Aê Coração Eita, galera Pessoal, acho que eu morri No último chat Tá bom, galera Não vamos ficar pra trás Não, galera Ainda estamos chances Será que eu errei na primeira Não é maior Não é maior Não acertar Meu Deus, gente Tô com medo que eu vou errar de novo Ai, mano Não sei mais Se imagina O que é isso Para na cara Aí, aqui Olha, depois é assim Cara Ó, desganço Meu Deus, gente Agora era só ter acertado assim Mais outra Meu Deus Eu ia ficar logo Pé desse T-Rex, galera Vou botar de novo O que nós é Ficar iniciando Até morrer Esse bichão Esse é o bichão mesmo É, é, é É, é É, é É, é É, é 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 Galera Vou ter que Vou ver que Infelizmente, galera Eu prometi que não ia mais Eu vou ter que apelar Para o tão famoso Mais desconhecido Hack Desculpa aí, galera Vou ter que usar Desculpe-me Chato Chato Deixe ele chegar perto Pelo menos Que você Acertei um Eu vou ter que ir Eu vou ter que ir Eu vou ter que ir galera, vamos aqui a gente vai nessa região mas bom galera peço que vocês também se inscrevam no canal do meu amigo, tá? ele tá se esforçando muito a gente tá crescendo no nosso canal e 20 inscritos já sabem já sabem, a gente não vai mudar tudo tá? mas bom galera acho que é isso, tá? se inscrevam aí no canal se você não tiver inscrito deixa o like e acho que eu fui